Eu passei um ano recolhendo pelos desse animal perigoso e agora vocês vão ver como é. Está tudo guardado dentro dessa caixinha. Agora nós vamos ver! Chegou a hora da verdade. Vem, Aguda. Vocês não acham o Rusky fofinho? É isso que é ter um Rusky em casa. Abre aqui. Meu Deus. Olha isso. Olha essa bola de pelo. Densa. Olha o tanto de pelo que esse cão soltou em basicamente um ano. Dá para fazer outro cachorro. Resolvi fazer uma sessão de fotos para retratar esse momento memorável. Percebe-se que ele ficou bem feliz.